É tu que escolhe a Thumbnail nesse vídeo aqui? Exatamente, não é mentira, eu já vou explicar como que isso vai acontecer. Eu adoro mesmo fazer essas coisas bem diferentes aqui no YouTube, como por exemplo o vídeo infinito. Sem título ou até mesmo que tu tem que assistir em câmera lenta pra entender o que tá acontecendo. Mas eu vi um gringo que ele teve a seguinte ideia. O cara basicamente criou um script que pega o comentário com mais likes do vídeo e transforma ele numa Thumbnail. Entretanto, é só uma frase. Porque o robô obviamente não saberia interpretar como que alguém deseja uma Thumbnail. Ele só pega a frase do comentário de alguém que tem muito like, bota na Thumbnail e já era. Mas a gente vai fazer isso de um jeito muito mais interessante. Mas peraí que eu tô aqui no meu Instagram, pessoal, e eu vou selecionar um seguidor aleatório. Pronto, pode ser esse aqui. Essa pessoa acabou de ganhar um Pix de 50 reais, olha que legal. Se tu quer ter a chance de ganhar também me segue lá no Insta. Mas voltando aqui, eu não sei fazer um robô, um script ou o que for. Então a gente vai fazer de forma manual. Todos os dias, por durante 30 dias, pessoal, a Thumbnail esse vídeo aqui vai mudar. E é tu quem vai escolher ela. Mas diferente do vídeo do cara lá, não precisa ser exatamente só uma frase. Tu pode comentar exatamente como que tu quer Thumbnail. Que eu e meu Thumbmaker, mano, a gente vai fazer junto. Por exemplo, faz uma Thumbnail onde aparece o teu personagem usando um cordão de ouro e no fundo botando o like do YouTube. Esse exemplo é muito aleatório, mas se alguém comentar aí se tiver muito like nesse comentário, esse comentário aí vai virar Thumbnail. Eu só quero ver até onde vai a criatividade de vocês. Todos os dias, um novo comentário com mais likes vai virar uma Thumbnail nova. E depois de 30 dias, o comentário que tiver mais like de todos vai ficar pra sempre essa Thumbnail. Eternizado aqui nessa experiência. E é claro, no final dos 30 dias eu também vou fazer um vídeo sobre isso. Agora comenta como que tu quer Thumbnail aí de hoje e dá like aí nos comentários. Me segue no Instagram pra talvez ganhar um Pix e é isso. Tchau!